Cara, volante hoje, eu estaria entre três. Ah, não, mano. Conecta, conecta, conecta. Desconecta, não. Ai, desconecta, não. Desconecta, não. Caraca, mano. Desconecta, não. A internet caiu aqui rapidinho e voltou, galera. Tô até triste. Cara, volante. Eu falei com vocês que a luz caiu aqui umas sete vezes hoje, aqui em casa. Tenso, mano. É... Volante hoje, cara. Eu vou te dar alguns exemplos de cartas aqui que eu usaria dentro das características, tá? Esse Petit, cara, ele não vai ser a carta extremamente técnica, mas ele joga... Ô, Fredson, travou não, mano. Caiu mesmo. A luz caiu aqui sete vezes hoje, aqui em casa, mano. Parece até que a gente não tá pagando a conta. Caiu mesmo e voltou. Por isso que eu coloquei no post ali no Instagram que a live ia rolar até a luz cair. Mas, Deus se der, vai cair mais não. Mas, cara, eu gosto muito dessa carta do Petit aqui, tá, mano? Mas ele é muito mais de marcação do que de construção, tá, mano? Mas ele pisa à frente. Vai ter hora que ele vai pisar em linhas à frente, tá? Ele é um cara bem forte e não é alto, tá? E ele tem uma velocidade intermediária, digamos assim. Tem outros dois caras aqui que eu acho eles bem parecidos, que é esse Ramírez e esse Matthaus, tá? Eles são dois jogadores muito versáteis, com uma articulação de gameplay bem rápida, tá? Apesar disso, o Matthaus tem mais qualidade com a bola no pé do que o Ramírez, tá? O Ramírez é muito mais de velocidade do que qualidade. O Matthaus, ele tem mais qualidade. Tanto que pra mim, por exemplo, se você quiser um volante baixinho, forte e que tenha ali uma gameplay completa, é o Matthaus. Beleza? É... O... Outro volante legal que você pode usar aqui é o Makelele, cara. Mas no Makelele, você vai ter uma carta bem parecida com o Petit, beleza? Mas ela é uma carta bem mais limitada que o Petit, tá? Ela é uma carta que técnica não é o forte da casa. É uma carta de marcação exclusivamente, tá? Você até vai ter uma linha de avanço, que ela vai acontecer muito esporádica, beleza? Eu andei jogando com essa cartinha aqui. Ela tá mais ou menos na ideia do Petit, mas ela é bem mais recuada. Ela não é uma carta que desce tanto igual o Petit, mas é a mesma linha de carta, beleza? Aí você tem, cara, outras duas boas cartas também, que é o Casemiro e o Rodri. Esse Casemiro aqui, ele tá muito bom, tá, galera? A gameplay dele tá muito boa, tá? Só que, tecnicamente, o Rodri é mais jogador. Mas a nível de passe, por exemplo, e lançamento, o Casemiro deita, beleza? E o Rodri é levemente mais ágil que o Casemiro, tá? Mas o Rodri também, cara, por exemplo, quando eu falo agilidade, por mais que ele seja um volante rápido, ele não é rápido igual o Matalos, ele não é rápido igual o Ramires, ele não é rápido igual o Kantê. Por exemplo, ele estaria numa linha de agilidade boa, mas não seria rápido igual esses três que eu citei pra você. Que são jogadores intensos durante um jogo, tá? Mas ele é um cara muito bom, certo? Aí, no caso, cara, você vai ter mais físico nele também, um cara mais forte, beleza? Mas aí é gosto, né, cara? Eu, particularmente, Lenda, sou o cara que opto sempre pela carta do Matalos de maneira geral. Eu gosto mais dessa carta do que, necessariamente, talvez, um Rodri. Beleza? Então, Kaique, cara, pela décima vez, essa pergunta, mano. Toda live ela vem, cara. Qual é o melhor lateral direito, Kaiqueão? Explicação rápida pra gente não entrar nesse circuito de novo. Irmão, lateral é uma posição muito complicada. Por quê? Não dá pra eu chegar pra você e falar assim, tal carta é o melhor lateral do jogo. Na realidade, é óbvio que dá. Se eu olhar o geral da carta, eu vou dizer pra você que é o capita, entendeu? Só que nessa temporada, ela é a temporada que menos geral de qualquer coisa deveria ser colocado como padrão. Porque é o que menos pesa, tá? Então, assim, mano, como escolher um lateral direito, irmão? Primeiro, você tem que se perguntar. Eu gosto de um lateral defensivo, ofensivo ou equilibrado? Ponto. Porque dependendo do lateral que você escolher, ele vai se comprometer a marcar. E ponto. Não vai fazer mais do que isso, tá? E dependendo se você for um cara que não tenha muito controle sobre jogada pela linha de fundo, pode ser uma carta ótima pra você. E pra outra pessoa não servir. Entendeu? Aí, se você gostar de um jogador mais equilibrado, você vai ter que procurar uma outra linha de laterais. Que aí seria interessante você, talvez, ter um cara que defende bem, um cara que desce um pouco mais, um cara que infiltra na boa, entre outros. Mas aí você vai ter também o lateral que ele joga lá dentro. Que toda hora ele avança e tá lá em cima na linha de fundo. E a sua retaguarda vai ficar aberta pro ponto do time adversário. Então, assim, Kaique, essa é a pergunta que você deve se fazer antes de escolher um lateral. Aí, depois disso, você procura o que seria o melhor lateral pra você. Porque dependendo, você gosta de uma carta defensiva. E se você gosta de uma carta defensiva, o melhor lateral pra você, por exemplo, não vai ser o melhor pra mim. Porque eu gosto de carta mais equilibrada. Entendeu, Lenda? Então, sempre busque essa linha, Lenda. Ó, Carlos Alberto, carta equilibrada, mais tendenciosa a defesa. Walker, carta mais equilibrada a nível geral, defende e ataca. Aspilicueta, tendência a ser um lateral mais defensivo, mas tem qualidades aqui de lateral ofensivo. Essa carta é problemática, porque ela não tem velocidade pra apoiar e sustentar esse corredor. Beleza? Puyol, carta pra quem gosta de lateral zagueiro. Beleza? Esse cara vai sair da tua defesa só a hora que você selecionar ele e disparar correndo com a bola. Mais nada. Carvajal vai ser um pouco mais equilibrado, mas muito mais pra ataque do que pra defesa. Tem as pernas curtas. Tem hora que não dá conta de voltar 100% na intensidade. Beleza? Zanetti, lateral um pouco mais equilibrado, mas mais tendencioso a marcação homem a homem. Então, ele só vai descer na boa, certo? Walker, a mesma coisa. Mais equilibrado. Laudrup, mais defensivo, tá? Esse cara aqui é bom, mas não é de ataque. Duffins, quase um ponta. Beleza? Frimpong, mais equilibrado, mas não é forte. Então, na hora do ombro a ombro, se enfrentar um Mbappé, dependendo da jogada, vai ser arremessado três lugares longe. Certo, Lenda? É... E é isso, mano. Aí você vai vendo qual dentro da característica que você quer. E aí